Eu sou de outro lugar Minha vida é tatueira Eu vou de um perigo ao chapar Tatueira, não sou da camisa Eu sou de outro lugar Vamos lá! Vamos lá! E na mão eu levo um pipa No peito dos meus fundamentos Quem comanda o jogo muda a vida É a força dos meus pensamentos Tatueira, não sou da camisa Não sou, não sou Eu sou de outro lugar Lugar, lugar Minha vida é tatueira Eu sou de um perigo ao chapar Tatueira, não sou da camisa Eu sou de outro lugar Olha aqui, minha vida é tatueira Olha aqui, minha vida é tatueira O meu pé se mandou Hoje se viu o chapar Que me meteu o peito E sempre eu peço em dinheiro 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 Quem é dessa velho Quem é dessa velho E sempre eu peço em dinheiro Música 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 E aí Mestre, contra a Mestre Veola, da capital, de estudiar esse evento, trazido por Luiz Cachoeira. Muito obrigado, Mestre Saúl, por receber um bom goleiro de Goiás. Muito obrigado, Mestre Saúl, por receber um bom goleiro de Goiás. Mestre Saúl, por receber um bom goleiro de Goiás. Mestre Saúl, por receber um bom goleiro de Goiás. Obrigado.